Ativei. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa live aí. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou considerado aí por vocês o Super João. Venho nessa luta aí da suspensão dos consignados, da margem dos 5%, do 14º salário e de vários benefícios que estão por vir aí. Então eu já convido vocês para chegar chegando aí, chegar deixando o like. Hoje tem várias notícias para me passar para vocês. Vou responder perguntas aqui também para vocês, aqui no comentário daqui a pouquinho. Hoje vamos falar sobre o quê, gente? Hoje vamos falar sobre a suspensão dos empréstimos consignados pela margem dos 5%. Vamos falar do 14º salário e muitas pessoas estão curiosas aí do benefício surpresa, João Financeira. Vamos dar mais alguns detalhes aí do benefício surpresa que eu sei que tem bastante gente curiosa aí. E realmente eu quero falar para vocês que eu estive fora semana passada, eu tentei passar bastante notícia para vocês. Eu fui agraciado com o filho, vocês ficaram sabendo. Minha esposa e o filho, graças a Deus, tudo bem? O nome dele é Rian. Então está tudo bem com ele, ela está lá. Eu abri mão de ficar com eles uns minutinhos aí para mim vir passar notícia para vocês, que eu vi que realmente vocês querem saber, vocês precisam e merecem ficar sabendo do que está acontecendo, desse cenário, essa loucura, essa verdadeira pandemia aí de vota à sua suspensão, vota à margem, 14º, o que está acontecendo. Então é isso que eu vim falar para vocês hoje nessa live. Já quero pedir também para vocês se apresentarem aí, gente. Vamos ver quem é que está nessa live aí. Vamos chegar se apresentando, coloca seu nome aí, pode se apresentar que eu quero ver quem são as pessoas que estão aqui, gente. Quero ver se tem gente nova no canal que já vai chegar comentando, vai chegar se inscrevendo no canal. E lembrando, quem se inscrever no canal já aparece o nome de vocês aqui e eu vou falar quem está se inscrevendo. O Chimarrão está aqui, o Carlos Marcos já perguntou ali. Está muito frio aqui no Rio Grande do Sul, mas eu quero realmente esquentar junto com vocês aí, passando notícias, porque realmente eu estava com muita saudade de vocês aí, de conversar sobre o que está acontecendo, de ver os comentários de vocês, ver o pessoal colocar o coraçãozinho, colocar Super João, isso me deixa feliz. Porque hoje o assunto é importante mais uma vez, né, gente? Nós estamos próximos aí de uma votação da suspensão, próximos da votação da margem aí e com certeza notícias boas do 14º. Então, quero começar, então, conversando com vocês sobre o que se passou nessa semana para passar as notícias, o que vocês perderam, né? E a gente sabe, a gente está ciente de essa possível votação que está para ser pautada na data de amanhã da suspensão dos consignados. E preciso falar antes também o que está acontecendo por trás dos planos, a visão que vocês ainda não estão vendo. Então, vê como é importante as notícias que eu venho trazer para vocês. O que está acontecendo que a suspensão realmente ainda não foi tão pautada, ainda não começou a votar? Já tem gente se inscrevendo no canal aí. Vamos ver quem é que se inscreveu aí no canal. O Lucas já vai me passar o nome também. O YouTube já está abrindo aqui para mim quem se inscreveu no canal. Então, gente, eu estava falando sobre a suspensão, tá, gente? Então, a suspensão está acontecendo uma coisa que vocês não sabem. Por trás dos planos, os bancos estão pressionando muito, muito, muito para que essa votação demore o máximo possível, para que eles consigam impugnar. Isso daí não é novidade também para ninguém que eles iam enlouquecer por causa disso, né? E a gente está lutando muito. Eu aqui estou lutando muito mesmo para que isso aconteça. E o Antônio Edson acabou de se inscrever no canal aí, um abraço para ele, né? Então, quem se inscrever aí no canal já vai aparecer o nome aí também. E essa luta que os bancos estão fazendo contra a suspensão, vocês sabem disso por quê? Porque, realmente, o banco, ele não gosta disso e não é favorável. E a nossa conexão acabou de cair aqui. Então, nós vamos ter que retornar. Mas agora está voltando aí. Já aconteceu mais vezes isso, né? Eu tentei preparar hoje direto lá do roteador, mas não acabamos falhando. Então, vamos esperar o pessoal voltar. Vamos esperar que não caia novamente. Está trancando ainda a live, mais uma vez. Não está funcionando nada. Vamos esperar funcionar. Acho que o Lucas vai pular ali e vai colocar direto lá no nosso modem. Ver se isso aí funciona, né, gente? A gente tem que conversar e tem que realmente fazer funcionar as coisas. Acho que é mais fácil o Lucas até pular a mesa por cima aí, para que as coisas funcionem. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Está tudo travado, né, gente? A gente já vai corrigir aqui. Então, vamos tentar corrigir a conexão. O Lucas já está trabalhando aqui. Vai voltar a conexão, gente. Vamos ver. Me mantenho informado aí que eu não estou vendo nada. Agora já estamos voltando. Estamos voltando. Vamos ver se vamos conectar aí. Agora eu acho que sim, né, gente? Eu acho que agora estamos de volta, então. O Lucas já conseguiu corrigir aqui. Tivemos um problema de conexão. Eu peço desculpa para vocês. Vamos ver se agora a gente consegue embalar aí, porque as notícias são importantes, gente. Vamos começar a compartilhar a live. Eu vi que a gente perdeu a audiência aí, porque a gente acabou caindo a conexão. Mas eu vou pedir para vocês, gente. Vamos chamar o pessoal para a sala aí. Vamos compartilhar, porque eu preciso realmente, gente, que todas as pessoas recebam as notícias de hoje, gente. Acabou caindo a conexão. Nós vamos falar aqui sobre as datas de votação, sobre a suspensão, sobre a margem. Eu quero saber se vocês estão realmente me vendo aí, me ouvindo. Eu estou com um problema aqui e não consegui voltar bem ainda. Então, eu quero ver se já estão me ouvindo. Tá, pessoal? Confirma aí para mim. Confirma se está tudo ok. Quero ver se o pessoal já está me vendo aí para nós atualizar. Então, tá. Vamos ver. Só esperar vocês comentarem. Vamos ver se está tudo funcionando certinho. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, internet. Colabora com nós aí. Agora sim. Agora sim. Tudo ok. Vamos recapitular onde nós paramos. Estamos de volta aí, gente. Estamos de volta. A internet acabou caindo. Um abraço para todo mundo que ficou aí, porque agora sim. Agora não vai mais cair a conexão. Vamos falar, então, o que está acontecendo, gente. Vou voltar onde eu parei. Sobre a suspensão. O que está acontecendo, tá? Os bancos estão pressionando. A Febraban, que é uma unidade importante, que representa os bancos, está pressionando muito, muito mesmo, para que não aconteça a votação. Nós ainda, até então, não temos o relator da suspensão. Olha que notícia importante, gente. Solta o like aí, que eu quero passar notícia importante, tá? Nós ainda não temos o relator da suspensão. E esse é um dos maiores motivos que ainda não está pautado para amanhã. Ah, João, mas ainda pode pautar amanhã de manhã para de tarde votar? Sim, gente. Ainda pode, sim. Porque nós ainda não temos o relator para ser votado a suspensão. Então, não foi nomeado o relator. E isso é uma parte importante. A gente precisa que seja nomeado o relator para ser votado ainda amanhã a suspensão. Nós estávamos com uma notícia extra-oficial que a suspensão poderia ser votada amanhã. Ainda não foi confirmada, gente. Ainda não está confirmada a votação para amanhã. Se pode ainda, pode ainda voltar para ser votada a suspensão amanhã? Pode. Por enquanto ainda não está pautado. Por quê, gente? Porque ainda não tem um relator. Isso é uma informação importante para vocês, que vocês precisam saber. Que enquanto não tiver um relator, a suspensão não vai ser votada. Então, é esse detalhe importante que ainda precisa acontecer. E quando eu souber, gente, quando eu souber o relator, eu vou informar vocês. Porque daí vocês já sabem. Aquele trabalhinho lá de, ó, nós estamos precisando da suspensão. A gente está sempre caminhando junto. Porque, assim, lá no Senado, a gente sabe que a vitória foi estrondosa. Ninguém esperava. E todo mundo dizia, ah, mas a suspensão não vai sair. Ah, a suspensão não vai sair. Acabou saindo lá no Senado. E agora, o que a gente quer? Quem quer que a suspensão realmente saia amanhã? Solta o like aí, gente. Solta o like. Eu quero ver se tem bastante gente que quer mesmo que saia amanhã a suspensão. Solta o like aí. Que agora eu vou entrar em mais alguns detalhes da margem. E depois eu vou voltar nos detalhes finais da suspensão, que são muito importantes. E não sai dessa live aí. Vou entrar em alguns detalhes da margem, que o Oswaldo Lopes acabou de perguntar ali. Então, tem gente nervosa, querendo saber da margem. Quais são as últimas notícias da margem. Então, já teve gente se inscrevendo aí, gente. Quem se inscrever no canal aí já vai aparecer o nome de vocês. O Lucas já me passa e eu já falo aqui. Quem? O Valério Júnior. O Valério Júnior se inscreveu no canal, gente. Olha só. Vamos entrar, então, nos detalhes da margem. O que a gente sabe, o que eu falei agora há pouquinho, gente, com o capitão Alberto Neto. Ele acabou de pegar um voo. Antes de entrar no avião, ele já me mandou uma mensagem ali. João, não consegui ainda acertar os detalhes com o Rodrigo Maia para pautar. Ela está em caráter de urgência para entrar em votação à margem dos 5% lá nos deputados. Ele não conseguiu acertar os detalhes lá ainda para entrar na votação da margem dos 5%. Mas olha como é importante isso, gente. Ele já está com a negociação bem avançada. Já está em caráter de urgência com o Rodrigo Maia à margem. Então, gente, isso é positivo. Se já entrou em caráter de urgência, pode agilizar. Então, pode acontecer ainda, essa semana está eminente de acontecer a suspensão, a votação e a margem. O que falta para acontecer, João, amanhã, a votação da suspensão? Deixa eu dar esses detalhes para vocês. São informações importantes, gente. Eu vou só encher meu chimarrão aqui. Vai soltando esse like aí que eu vou passar as informações bem completinhas para vocês nos detalhes. Nós vamos falar da margem, da suspensão, do 14º. E quem ficar aí mais tempo vai saber do benefício surpresa, hein? Vai deixando o like que eu estou enchendo o chimarrão aqui porque aqui no sul está muito frio, gente. Está muito, muito frio e eu tenho que tomar um chimarrão. A Lucy Ellen acabou de se inscrever. Ela disse aí, muito obrigado por estar se inscrevendo. O pessoal que está escrevendo já aparece o nome aí mesmo, tá? Vou mudar detalhes agora. Antes de nós voltar já para os detalhes finais da margem e da suspensão, que é importante vocês ficarem sabendo, eu preciso falar do 14º. Alguns ainda não sabem que o 14º salário, ele deu um salto, gente. Um salto gigante quando o senador Paim abraçou a causa e disse não, eu sou a favor dos aposentados, eu quero que tenha. E você sabe, um senador respeitado lá dentro, tendo um poder grande, vocês já viram outra vez lá o que aconteceu com a margem. Quando tem um senador que tem bastante poder, ele pode atrapalhar. Mas quando a gente tem um senador que vai por nós, gente, aí a coisa começa a andar. E quem quer esse 14º salário, quem quer mesmo, eu quero ver quantos vão soltar o like que são os que querem o 14º salário, porque isso com certeza seria maravilhoso no final do ano a gente ter um 14º salário, né, gente? Então vocês merecem isso, assim como eles já têm, né? Os políticos têm um 14º, têm carro reserva, têm mais não sei o quê. Porque agora eu disse pra vocês, chegou a vez dos aposentados terem voz, e olha o trabalho que eu e meus colegas estamos fazendo. A gente tá dando voz e tá sendo visualizado pelos políticos de eles entrar em contato com nós e pedir pra eles explorar as ideias deles, conversar com eles, só que o que que acontece? Eu só vou dar visão aqui no meu canal, gente, pras pessoas, pros deputados, senadores, pra quem trabalhar pro povo. Não adianta eu colocar aqui o cara que vai aqui falar bonitinho, e não sei o que, isso aí não me adianta nada. O que nós queremos é benefício, né, gente? Coloca aí no comentário, eu quero benefício, porque é o que a gente quer trazer, é o intuito do meu canal lutar por vocês, gente. Eu tô aqui deixando de ficar com a minha família, com o meu filhinho que recém-nasceu, pra trazer as coisas boas pra vocês, gente. E tô lutando mesmo, e algumas vezes eu até disse que o pessoal achou engraçado, que eu vou entrar até na toca do tatu pra conseguir informação e pra trazer benefício pra vocês, gente. Pode soltar esse like aí. Isso! Olha só que legal aí a informação que o Lucas me passou aqui, que eu já tava esquecendo também de passar pra vocês, que nós estamos unidos agora com confederações importantes, confederações representativas do nosso país, dos aposentados, dos pensionistas. Eles nos procuraram pra dar voz pra nós, pra nós trazer essas novidades, essas informações, e logo eu vou postar o vídeo pra vocês bem completo desses grandes representantes, que são as pessoas que lutam pelos aposentados, pelos pensionistas, que lutam pelo bem, que trazem os benefícios, que estão fazendo acontecer, gente. O movimento, quem tá acompanhando o meu canal, gente, assim, ó, o canal dos meus amigos, o movimento que a gente tá fazendo pra fazer essas coisas é incrível. É histórico o que a gente tá fazendo. Essa movimentação a gente tem certeza que vai acontecer sim. E quem quer que aconteça e pensa positivo aí, se inscreve agora no canal aí, gente, que aqui as informações vão acontecer em tempo real. Olha só, tem bastante gente aí que quer realmente os benefícios. Então, isso aí que eu tô trazendo. E olha as informações importantes, que eu tava falando antes, alguém perdeu, porque a gente caiu a conexão. Sobre a data da suspensão, gente. Olha só, a gente tinha uma previsão extra-oficial sobre a data da suspensão, certo? Vocês tudo estavam esperando pra amanhã. Ainda não está pautada, mas não está descartada. Porque o que que falta, João, pra nós votar? Tá tudo pronto? Falta, pessoal, nós ter o relator, que é o cara que vai colocar lá o texto, que vai falar, que vai realmente comandar esse texto lá nos deputados. E olha só que importante, gente. Presta atenção nessa informação. Porque todo mundo tem medo que entre lá uma emenda, né, na suspensão e volta lá pro Senado. Gente, deixa eu falar pra vocês. E eu vou falar mais uma vez. Olha que importante essa informação que eu tô dando aqui de bandeja, de graça pra vocês. Se a gente conseguir uma emenda de redação que não altere muito, a gente pode beneficiar mais pessoas na suspensão. A gente pode beneficiar os militares, a gente pode beneficiar os servidores públicos, que muitos me pedem, estão inscritos aqui no canal. E ajudaram vocês, gente. Ajudaram a votar, ajudaram a fazer as coisas acontecerem. E quando eu falo muitas vezes que é juntos de coração, é juntos de coração que a gente vai fazer acontecer as coisas, gente. E tá acontecendo o movimento intenso que está se realizando no país de apenas quatro canais. O meu canal também, aqui com vocês, é muito grande. A gente foi procurado por essas instituições, que são representações gigantescas do nosso Brasil. São representações que envolvem os aposentados, os aposentados, os pensionistas, os servidores públicos municipais, os servidores federais. E isso sim, gente. E isso vai fazer a diferença. Vai ser uma chave de ouro que a gente tem informações que vem, os senadores vêm falar com nós, os deputados. Mas eu disse pra vocês, eu vou colocar aqui no meu canal aquelas pessoas que estão fazendo a coisa acontecer, as coisas boas pra vocês. Ninguém vai achar que vai chegar aqui no meu canal, que não sei o quê, gravatinho, bonitinho. Não. Vai chegar aqui no canal e vai falar com vocês aquele cara que bater no peito assim, que seja um galdero do Rio Grande do Sul e dizer, ó, eu vou fazer as coisas acontecerem. Mesmo que ele não seja do Rio Grande do Sul, mas ele vai ter que bater no peito e dizer, eu vou trazer isso aqui pros aposentados. E é isso que eu quero ver aqui no canal. Solta esse lá... Não, gente, olha só. Compartilha essa live aí, que agora vem informações importantes. Clica no botãozinho compartilhar. Quem é que compartilhou já aí, coloca no comentário que eu vou falar o nome de quem já compartilhou essa live aí, que eu vou entrar agora em detalhes também importantes da margem, tá? Que eu falei agora há pouco com o Capitão Alberto Neto e vou passar. Então escreve aí pra mim quem tá compartilhando, quem já compartilhou, que eu vou falar o nome de vocês aqui nos comentários. Gente, olha só. Até o Brian Barbaresco pediu sobre a margem. João, o que você sabe da margem? O que está acontecendo da margem? Eu falei agora há pouco... É, isso. Eu falei agora há pouco com o Capitão Alberto Neto, ele estava entrando em voo, tá? Ele falou pra mim que está sendo tratado em caráter de urgência com o Rodrigo Maia pra ser pautado. Então o que isso significa? Que está eminente de uma votação da margem poder acontecer essa semana. João, mas o que vai acontecer se acontecer essa semana, tá? Essa semana a votação da margem. O que vai acontecer? Vai votar nos deputados e a gente sabe, gente... Olha lá, tem gente que já compartilhou aqui, ó. Olha só, vamos ver quem já compartilhou, Lucas. Fala os nomes aí, ó. Olha aí, ó. A Célia já compartilhou. Vamos ver, a Lanja já compartilhou. Vamos ver quem compartilhou aqui. O Alguém Silva já compartilhou. Então tem bastante gente compartilhando. Tá? Se acontecer, a Eliane, um abraço pra minha amiga Eliane que coordena os grupos de WhatsApp também. Entre nos meus grupos de WhatsApp que está aqui na descrição. Tem gente inscrita no canal aí. Muito obrigado por se inscrever no canal. Foi a Marilene ou Marlene que se inscreveu no canal, tá? E a margem, se acontecia a votação, pessoal, essa semana ainda dos 5%, o que que acontece? Ela vai passar por aquele velho processo que a gente sabe de ir lá pro Senado. E o que que a gente vai fazer? Porque a gente sabe que os deputados são favoráveis. Então a margem vai aprovar de novo lá nos deputados. Através do PL, do Projeto de Lei 2017-2020. Mas a gente vai precisar igual cobrar os deputados. Não dá pra aflochar a corda, né, gente? A gente que aqui do Rio Grande do Sul, que lida com a Lida Campeira, não dá pra aflochar a corda, senão eles fogem, né? Então a gente vai cobrar os deputados de novo. E daí o movimento vai aumentar lá no Senado. Só que daí a gente vai fazer o movimento certo. O movimento lá no Senado. A cobrança com respeito. Mostrando as necessidades. Porque os senadores, eles estavam o bicho. Eles estavam bravos. Porque eles foram ofendidos. A família deles, que não tinha nada que ver, foi ofendida. Então era lógico que eles iam jogar pro lado pessoal. Já pensou se ofendessem a família de vocês alguma coisa? Ah, agora que eu não vou dar. Então a gente vai fazer um trabalho diferente. E eu vou estar aqui, gente. Eu vou fazer um trabalho, assim, ó... Decoração por vocês, gente. Decoração. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma coisa que tá escrito, realmente, no Livro Sagrado. O Moisés, quando estava conduzindo o povo dele pelo deserto, ele foi muito questionado. Assim como eu estou sendo muito questionado. Mas quando ele chegou na Terra Prometida, aí todo mundo abraçou e disse que ele estava certo. Então, gente, eu quero ser uma espécie de Moisés pra vocês. Eu quero colocar vocês no caminho certo pra que a gente faça as coisas e aconteça. Porque, assim, ó... Quando eu já pensou, gente. Já pensa junto comigo. Já pensou a gente comemorar a margem. Comemorar a suspensão. O que está muito próximo de acontecer. Está muito próximo, sim, gente, de acontecer. Então vai ser maravilhoso. E tem chance, sim, das duas coisas acontecerem. Porque a maior X da questão, o maior empecilho que o pessoal estava falando. Ah, mas se sair a suspensão, não vai sair a margem. Então eu estava reunido com essas pessoas importantes que deram, sim, as declarações fantásticas. E depois eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês assistirem, que fala, realmente, que não vão ser prejudicados os bancos que suspenderem os empréstimos. Porque o dinheiro não vai sair do governo, o dinheiro não vai sair do banco. É um recurso extra que eles vão ter pra suspender os empréstimos. Então vocês vão pagar, gente. Vocês vão pagar. Vai ser só adiado lá pra frente. Então os bancos vão só adiar mais um tempinho os empréstimos de vocês. E vocês merecem, né, gente? Quem merece aí, gente? Quem merece mesmo? Solta esse like aqui que eu quero ver. Se tem bastante gente que está merecendo a suspensão e a margem. Olha só. Tem bastante gente chegando aí. Olha só. É, exatamente. A Cátia ali em Minas falou, o povo fica xingando os senadores e eles não podem ficar com raiva. Realmente, eles têm o poder. O poder tem que mandar no povo, mas realmente eles estão mandando lá, então a gente tem que respeitar eles pra gente andar no caminho certo. A Wanda falou lá que acredita mais o 14º. Gente, o 14º, ele está muito bem encaminhado lá. Então o Paim é um senador de muito grande influência lá. Olha só. Aqui, ó. O pessoal está compartilhando aqui essa live. A Circe Maria falou que compartilhou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Quem compartilhar, gente, com certeza está junto de coração. Porque as informações que eu estou passando pra vocês são bem completas, bem detalhadas. E agora eu vou começar a responder algumas perguntas pra vocês. Podem perguntar aqui no chat que eu quero estar aqui de coração respondendo, conversando com vocês. E tem gente se inscrevendo no canal. Quem se inscreve aqui no canal está junto de coração e já aparece o nome ali também. Então vamos ver quem está aqui, ó. O pessoal já perguntou. Já vi que tem uma interrogação aqui no chat. Eu quero começar também a responder. A Wanda falou se nós esquecemos da margem. Não, não esquecemos da margem. E deixa eu falar um detalhe da margem que muitos já sabem e alguns não sabem. Gente, a margem tem alguma coisa errada, algum erro no sistema, algum erro no sistema daquela votação. Ó, o Sidney Ferreira acabou de se inscrever no canal. Porque a gente estava votando, a gente estava votando e vocês mesmos estavam vendo que não está andando aquela votação lá. Uma ideia legislativa que a gente criou lá. Então, tem algum erro. Vamos dizer, vamos chamar assim que tem algum erro naquela votação lá. E tem sim. Por quê? Eu comprovo isso para vocês. Eu tinha um print aqui e vou achar para mandar para vocês e vou agir. Eu não vou deixar barato isso. Eu vou agir para ver o que está acontecendo. 11.730. Alguma coisa errada tem, porque é impossível, gente. Todo mundo está votando. Coloca aí no comentário quem já votou. Coloca aí, ó. Adjanir Pinheiro acabou de se inscrever no canal. Porque o pessoal estava votando, gente. Estava votando e não estava andando a coisa. Então, alguma coisa errada tem. Eu não sei se ela é no site, se é alguma coisa que está acontecendo. Mas eu vou descobrir. Gente, eu vou descobrir sim. Então, não vamos deixar barato isso aí. Porque aqui, gente. Aqui eu disse esses dias. Nem que a cobra fume aqui. Eu vou mostrar a cara do que está acontecendo. Não adianta. Porque vocês têm que ficar sabendo. E o meu canal mata a cobra e mostra o pau. É isso que vai acontecer. É bem isso. Deixa eu já encher o chimarrão que eu vou passar para vocês. Eu vou falar das datas, gente. Das datas agora que todo mundo quer saber. Solta esse like aí enquanto eu vou tomar o chimarrão. Escreve aqui quem está compartilhando que eu vou falar o nome de quem está compartilhando. Enquanto eu encho o chimarrão aqui. Está muito frio aqui. Aqui eu tenho que tomar um chimarrão, gente. Estou a tomar o chimarrão. Olha só, gente. Então, a ideia legislativa não estava andando. Da margem de 5%. Mas então, a gente não depende diretamente da ideia legislativa. Mas ela seria um apoio muito forte. Seria um apoio muito positivo para a gente. Vocês sabem disso, né? Mas ela está meio travada. Tem alguma coisa errada. Eu estou investigando assim. Eu estou de olho nessa votação aí. E eu vou falar para vocês. E outra coisa sobre a suspensão, gente. Deixa eu explicar. O pessoal já estava perguntando sobre a suspensão. O Ramon Fila que perguntou. Olha, a suspensão já tem relator. Um dos motivos principais para não estar pautado ainda. É porque o relator ainda não foi excluído nos deputados. Por quê? Por quê? Porque vocês acham que o bicho não está pegando lá nos deputados? Que é o por trás dos panos. Que é o que eu vou entrar agora. Eu vou entrar agora nesse detalhe. Não sai dessa live aí. Olha que importante você está sabendo. Porque assim como vocês estão fazendo movimento para sair, os bancos, gente. Os bancos estão loucos da cabeça. Eles estão pé da vida com essa suspensão. Porque eles não querem passar o dinheiro deles lá para o final. Porque as parciales de vocês vão ser passadas lá para o final, né? Vocês vão pagar. Mas vai ser lá para o final. Então, os bancos, vocês sabem. Eles querem receber. Sempre ligeirinha. Sempre vem a voz, né? Então, não adianta. Eles estão loucos. Eles estão fazendo um movimento contrário do que vocês estão fazendo. Isso vocês precisam saber. Então, vocês têm que mostrar que a força de vocês é maior. Porque o pessoal diz assim. Ah, mas é muita humilhação. Está cobrando gente. Quem não tem a capacidade de pedir pode não ter o direito de receber. Então, vocês têm que pedir. Têm que ir lá mandar com respeito. Têm que mandar e-mail. Eu coloquei o link aqui também do meu WhatsApp para vocês entrarem lá. Eu tenho todas as redes sociais dos deputados, dos senadores. O acesso a eles para vocês. Que nem eu estou fazendo o quê? Eu estou dando a vara, estou dando a linha, o anzol. E estou escando a minhoca para vocês pescar. Só que eu não posso pescar para vocês. Eu posso dar todos esses caminhos que é o meu trabalho em que eu estou fazendo de coração. E quem está gostando do meu trabalho pode soltar o like aí. Porque o que acontece? Quando você solta o like, as outras pessoas também vê. O YouTube mostra que vocês estão gostando do que eu estou falando. E a suspensão, então, ela não está pautada ainda para amanhã, mas ela tem sim a possibilidade de ser pautada a suspensão amanhã se o relator for colocado já, for oficializado. E eu, na minha opinião, o relator vai passar por alguns apuros. Porque vai sofrer a pressão de vocês. Porque quando eu ficar sabendo, vou passar para vocês quem é o relator. E os bancos, então, eles estão que nem vocês. Os bancos podem ter certeza que eles estão loucos. Eles estão que nem vocês cuidando ali quem é o relator para eles começarem a incendiar também, assim como eles já estão falando com outros deputados. Vocês têm que saber dessa informação. Eu não vou ser a pessoa que vai omitir e vai dizer que vai ser fácil e que vai ser aprovado. Eu sou verdadeiro, eu tenho esperança, eu tenho fé, mas vai ser uma peleia. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz uma peleia, uma tunda feia, que vai acontecer lá, gente. Então, não vai ser fácil de aprovar. Sobre a margem, gente, então, tem a real possibilidade ainda de acontecer. Porque antes do capitão Alberto Neto, que agora está em voo, antes de me mandar uma mensagem. Estou em contato com o Rodrigo Maia, ainda não consegui colocar em pauta. Mas ele me disse que já está em caráter de urgência. Então, isso está eminente de acontecer, gente. Então, já pensou se nós tiver para o nosso coração aí, se vai ser forte a emoção de ter duas votações, mais uma vez, da margem e da suspensão? É, vai ser muito legal. E a gente quer que? Quer que aprove as duas. Então, pode acontecer. A maior pergunta, gente, presta atenção nisso aqui. A maior pergunta. João, pode acontecer a suspensão e também a margem? Gente, essa pergunta eu preciso, gente. Eu vou responder agora. Vocês querem saber isso, né? Então, compartilha essa live agora. Aperta no botão compartilhar, porque eu vou responder. Se pode, de uma vez por todas, compartilhe. Se pode acontecer a suspensão e a margem? Gente, pode. Porque hoje, em contato com várias lideranças, com vários sindicatos de representações nacionais, de aposentados, de pensionistas, que têm o conhecimento em números dos bancos também, eles garantem que os bancos não vão ser prejudicados, que esse dinheiro não vai sair do governo, que esse dinheiro vai vindo em um outro fundo extra, que vai poder sim ter essa possibilidade. E isso é um grande trunfo, gente. Olha que legal essa notícia. Pode acontecer as duas coisas. Solta o like aí quem está gostando da notícia. Solta esse like aí. Olha só. Que legal mesmo. Que legal. Eu também fiquei muito feliz porque foi uma notícia concreta. Que pode acontecer sim as duas coisas. Porque o que eu venho aqui, eu quero tirar as dúvidas de vocês. Porque o pessoal estava morrendo de medo assim, ó. Estava acontecendo o quê? Deixa eu só tomar um golinho de chimarrão que eu vou explicar o que estava acontecendo. O pessoal estava com medo um pouco de se unir. Por quê? O pessoal da suspensão. O que o pessoal da suspensão estava pensando? Aí se eu apoiar a margem, não vai sair a suspensão. E o pessoal da margem falava assim, Bah, mas se nós apoiar o pessoal da suspensão, não sai a margem. Gente, agora vocês podem estar unidos, gente. Gente, agora vocês podem estar juntos de coração. Todo mundo pode ajudar um ou outro. Porque pode sair as duas coisas. Olha que maravilhoso isso aí, gente. Solta esse like aí, gente. Vamos soltar esse like. Porque essa informação, eu sou o primeiro canal que está dizendo isso para vocês, gente. Eu estava reunido com essas lideranças, com esses sindicatos importantíssimos hoje. E eles me passaram números. Eles me mostraram que isso sim pode acontecer com um fundo extra. Então pode sair as duas coisas. Eu não estou dizendo vai sair as duas coisas. Mas pode sim sair. E vai ser uma peleia assim, ó. Campeira. A gente diz aqui, Tchê. Uma peleia campeira lá nos deputados essa semana. Porque pode acontecer as duas votações, né? Então vamos ver aí o que o pessoal está perguntando aqui, ó. A Rosa Zunino perguntou. Essa suspensão depois de aprovada é automática ou tem que negociar com os bancos? Então, Rosa. Se a suspensão aprovar como está, ela vai ser automática. Agora, se for feito algum acordo, algum ajuste, pode ser que seja preciso solicitar. Que talvez, na minha opinião, na minha humilde opinião, seja melhor. Porque se realmente tiver como opcional, tem gente que não precisa da suspensão. Daí não precisa fazer. E quem quer, solicita. Então, na minha opinião, se for assim, até capaz de ser melhor. Olha só. A Emili Perizzaro falou que já compartilhou. Um abraço para a Emili. E quem mais compartilhou aí, pode escrever compartilhei que eu vou falar o nome aí também. Ó, a Edna Barros está junto de coração. Então, olha só. Isso aí está sendo importante. E tem pergunta aí, gente. Se alguém tem pergunta. Vamos ver quem é que está perguntando aí. A Rosane Monteiro perguntou se tem votação amanhã. Está eminente de acontecer a votação amanhã da suspensão. Por que não está pautado ainda, João? Porque ainda não temos o relator. Falta ter esse detalhe só. Pode acontecer até amanhã de manhã, o relator. Daí já vai sair a votação. E realmente, a informação que a gente tinha passado, a informação era extra-oficial, que poderia ser amanhã. E ainda pode ser. Vocês sabem que as coisas acontecem do nada. Então, gente, quem está assistindo aí agora, aciona aquele sininho lá, que dá a notificação para vocês quando eu fizer uma live. Porque pode acontecer assim, ó. A votação é agora. E só vamos ficar sabendo quem tiver o sininho lá ativado, gente. Então, vocês têm que ativar, porque pode acontecer. Ó, tem gente inscrita aí no canal. A Juni Moretti, é isso o Lucas que se inscreveu no canal? Tem gente compartilhando aí. A Arlete compartilhou. A Mara compartilhou. A Noel Madias compartilhou. A Ideni também compartilhou. Olha só, está todo mundo compartilhando, porque está vendo que é importante, gente. Está vendo que é importante. E comenta aí quem é novo no canal. Comenta aí que eu quero saber também quem está chegando agora. Porque olha só, gente. As informações hoje, gente, foram... Eu fui o primeiro canal a falar isso, gente. Olha só que legal, que importante. Vocês estar aqui nesse canal. Vocês assinar o canal da João Financeira. Se inscrever e ativar aquela notificação. Porque pode acontecer sim, gente. E olha só. E deixa eu dar outra notícia boa. Deixa eu dar outra notícia boa. Deixa eu só tomar um golezinho de chimarrão. Solta o like aí quem está gostando da notícia, que eu tenho outra notícia boa. Solta o like aí. O meu canal, gente, o meu canal já tem a licença direta da Câmara dos Deputados para transmitir qualquer votação ao vivo. Então, gente, não é qualquer um que eles deixam transmitir. O meu canal tem essa liberação aí para fazer a transmissão. Então, vamos ficar juntos aí, gente. Se tiver qualquer coisa, a gente pode estar compartilhando isso aí para a gente conseguir acompanhar juntos essa votação. Olha só aqui. João, está sendo bom conhecer o seu canal. A Nilce Locatelli acabou de chegar. Um abraço para ela. E quem está chegando aí no canal já chega. Se inscrevendo, que eu tenho mais algumas coisas importantes. Porque aqui eu trago o quê? Aqui eu trago as informações que vocês precisam saber. E assim como vocês estão fazendo uma pressão para já sair e ser votada amanhã a suspensão, então, os bancos, gente, eles estão marada de brabo. A FEBRABAN, as outras instituições ali, elas não são favoráveis à suspensão. Eles têm alguns argumentos, eles estão falando algumas coisas que são negativos, que vai contra o que vocês estão fazendo. Então, realmente, a gente tem que ter essa noção que vai ser uma peleia muito canteira, que nem a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser uma peleia bem difícil para realmente a gente vencer. mas pode acontecer ainda amanhã a votação da suspensão e essa informação vai sair do nada, sim, porque quando sair o relator, pode acontecer e vai ser eminente de acontecer a votação. Gente, olha só, tem mais aqui. Arlete Ferreira falou que é gaúcha, mas não gosta de chimarrão. Bah, mas, Tchê, como é que tu não gosta de chimarrão? É porque tu não tomou a erva do Super João aí. Então, gente, o importante, sobre o 14º salário, que eu preciso dar mais alguns detalhes. Quando o senador Paim, que é um senador importante e influente, disse que vai realmente abraçar o projeto 14º salário, eu vi que realmente brilhou aquela luz lá no fundo do túnel e ela veio ficando grande. Porque um senador importante lá dentro, vocês sabem quando isso pode ser positivo. Já pensou você chegar ao final de ano e ter um 14º? Você que recebe um salário, você que recebe dois. O valor do 14º é o valor do seu salário, gente. É muito bom. Vamos ver quem é que se inscreveu no canal. Aí, Lucas, não consegui ler. Vamos falar o nome da pessoa que se inscreveu. Qual as chances de ser aprovado? O Samuel Veríssimo acabou de se inscrever aqui no canal. Perguntaram aqui. Quais são as chances de ser aprovada a suspensão? Gente, as chances é 50 a 50. Não adianta. Está bem parelho. A informação que a gente tem de alguns deputados que querem, outros não querem. Então, por enquanto, está parelho. Pelos que eu tive contato, que não são muitos, gente, que eu tenho contato direto, está parelho. Mas tudo pode mudar. Por quê? Porque são 500 e poucos deputados. Eu não consigo falar com todos, gente. Mas os que eu falei, então, está meio a meio. Os que eu falei. Então, eu falei com 10, que eu tenho contato direto. Então, nesses 10, está meio a meio, gente. Então, vai ser, provavelmente, seja pareio, se seguir isso aí como está sendo, tá? Super João, os bancos vão estornar os pagamentos de abril para cá? Não, gente, não vai. No caso, não tem como dizer data. O pessoal quer saber uma data de quando vai começar a suspensão, quando não vai. Primeiro, a gente tem que aprovar nos deputados. Porque vocês sabem que tem que aprovar nos deputados e depois vai passar para o presidente, né? Então, tem tudo isso ainda para acontecer da suspensão. Porque não adianta a gente achar que aprovou nos deputados, já ganhamos. Demos mais um grande passo, porque ainda temos o presidente, né? Então, não tem como... Se alguém falar para vocês, ah, a partir de tal dia, eu vi que tem alguns canais aí, eu respeito o trabalho de todos, já falando que pode suspender isso, que pode suspender aquilo. Para a INSS, não tem isso aí ainda, gente. Não adianta. Podem ligar no banco, podem ligar onde vocês quiserem. Não tem suspensão do INSS. Porque nem saiu a votação ainda. Como é que vai suspender? Não tem como. Então, tem outros servidores estaduais no Banco Sul, se eu não me engano, já tem suspensão. Então, tem alguns bancos trabalhando, mas não é INSS. Isso tem que ficar claro, porque o pessoal está deixando louco, o pessoal do INSS, dizendo que tem suspensão, dizendo que tudo quanto é coisa, tem que buscar bem a informação para passar. Então, gente, eu quero passar essa informação aí para vocês, para vocês não perder tempo aí tentando fazer coisa que não tem, tá? A Vander Lee Correia perguntou se os bancos vão estornar esse valor. Não, eles vão passar, só vão fazer o seguinte. Vocês vão receber o salário cheio ali, descontando só. Olha só, deixa eu explicar bem para vocês. Presta atenção aqui. Só vai ser suspenso os empréstimos consignados, tá? O que são os empréstimos consignados? São aqueles que são descontados direto na folha. O crédito pessoal não vai ser suspenso, tá? O crédito pessoal não vai suspender. E só vai ter direito à suspensão. João, quem tem direito à suspensão? Os aposentados, os pensionistas do INSS, os servidores federais e os seletistas. Por enquanto, só são esses que são beneficiados da suspensão. João, mas tem algum meio de conseguir para o servidor público, para os militares, principalmente que querem muito, os militares também estão precisando, servidores públicos muito necessitados têm. Então, olha só que legal essa informação, gente. Solta o like aí. Pediram ali se vai ser estornado desde março os valores. Não, não vai. Eu até já falei isso. Não vai ser estornado. Eles só vão passar para frente. Olha que legal essa informação. Quem precisa da suspensão, que não é do INSS, que é o servidor público e os militares, que não vão ter direito. Pode sim ser feita uma emenda, uma edição de texto. Agora até perdi a palavra. Deixa eu só achar aqui de novo. Uma emenda de redação. Uma emenda de redação pode ser feita e daí não volta lá para o Senado. Para beneficiar mais pessoas na suspensão, sem voltar para o Senado, tem que acontecer uma emenda de redação. Aí sim pode beneficiar os militares. Solta o like aí quem está gostando dessa informação em primeira mão, gente. Eu falei hoje de tarde com o pessoal, com essas entidades, que representam os aposentados, os pensionistas. Então, por isso que eu estou trazendo as informações em primeira mão. E daqui a pouco eu vou soltar o vídeo para vocês deles. A conversa que eu tive com eles são entidades importantíssimas que nós, do Quarteto, fomos procurados para passar essa informação para vocês em primeira mão. Que a gente foi realmente procurado por eles, por vários políticos, para colocar à frente essa suspensão para que aconteça. Quem está feliz aí que a gente está lutando por vocês, pode soltar o like aí, porque a gente está lutando, gente, com todas as forças. De verdade mesmo, de verdade. Vamos ver quem é que tem pergunta aí, que eu estou agora 100% à disposição de responder as perguntas de vocês, tirar as dúvidas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero saber se tem gente nova aí no canal. Pode dizer aqui, eu sou novo no canal. Eu quero ver aí se tem gente nova no canal. Olha só aqui, a Geuza falou que é aposentada e pensionista sem dinheiro no final do ano. Exatamente, para essas pessoas que a gente quer aprovar o 14º. Mas alguém fez essa emenda de relação a Rosane Monteiro? Ainda não tem essa informação. Pode ser que tenha, porque aí vai depender do relator. Aí vai depender de quem for o relator, porque é ele que tem o poder de fazer essa emenda do texto de redação. Não é emenda de redação, tem outro nome. Mas é alguma alteração no texto sobre a redação, que daí não é uma emenda propriamente dita. Então é isso que a gente pode fazer para não voltar lá para os senadores. Então isso vai realmente... João, o Banco Safra também vai suspender, sendo consignado o INSS, vai suspender para ele. Não vai ter o que fazer, porque se o presidente lá canetear, aí sim, só que vocês têm que saber que realmente vai ser uma peleia pareia. Pareia. Vamos ver aqui quando vai sair isso. Então pode ser amanhã sim, ainda não tenho a certeza. O servidor federal aposentado vai ter direito à suspensão? O Jório perguntou. Jório, vai ter direito sim à suspensão do servidor federal, tá? João, o 5% irá ser votado outra vez? Sim, Ana Maria, vai ser votado. Está eminente de acontecer essa semana ainda. Não está confirmada a data da votação da margem do 5%, mas pode acontecer sim. E eu falei a informação e vou repetir aqui. Olha só. A Tereza Cristina é nova no canal. Tenho certeza que a Tereza já se inscreveu. Uma informação assim, ó. Deixa eu só responder aqui, ó. A Kelly também é nova no canal. João, vai entrar em votação amanhã o aumento do 5%? Ainda não. Ainda não vai ser votado. Pode ser que seja depois da manhã. O 5% não pode acontecer amanhã, mas a margem pode acontecer amanhã. Quem será o relator? É a grande dúvida, Sidney. Quem será o relator? Todo mundo está querendo saber. Nós, os aposentados, querem saber e os bancos também. O Gilson Pereira é novo no canal. Já chegou se inscrevendo, né? Gilson, já deixou o like. E olha, o pessoal está compartilhando, gente. O pessoal que compartilhar agora aí essa live, eu vou realmente falar o nome de vocês, quem compartilhar e quem se inscrever também. A Lilian Uva é nova no canal. Uma boa noite para você, Lilian, tá? E o que eu falei antes? Presta atenção, pessoal. Deixa eu só atualizar uma informação que eu falei antes. Eu sou o primeiro canal que está falando isso. A gente buscou as informações diretas, garantidas dessas instituições, que podem acontecer, sim, a suspensão e a margem. Os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Porque a grande dúvida era que um dependia do outro. E eu digo para vocês, não. Depois de ver números, depois de conversar com essas pessoas que são importantes, pessoas são donos, são presidentes de instituições a nível de Brasil. Então, eles disseram, pode acontecer as duas coisas, sim. Então, um não depende do outro. Então, olha que legal. Solta esse like aí, gente. Quem é que não vai gostar de saber que realmente pode acontecer a suspensão e a margem? Eu sei que vocês estão gostando. Eu quero ter certeza, quem deixar o like aí para mim ver se realmente estão felizes com essa informação. O Olavo, o Jair Olavo, eu concordei agora com o que o Jair Olavo falou. Que é a aparência de uma vez esse relator aí que nós estamos querendo saber e nós estamos curiosos. Ó, a Hortência falou que precisa, a gente vai vencer, tem gente positiva aí. Ó, tem gente que compartilhou. O Celso do Amaral falou ali, botou o coraçãozinho e já compartilhou. Quem compartilhar aí também, já vou falar o nome de vocês aí. Tá? Juntos de coração, vamos vencer. Obrigado, Super João. Tem gente se inscrevendo aí, já vou falar o nome. O pessoal do Rio de Janeiro tá aqui, comenta aí que da onde que você é. A Nilce Locatelli já compartilhou no Facebook dela, gente. E essas informações que eu tô passando aqui, as pessoas precisam ficar sabendo porque eu sei que vocês merecem esses benefícios. E eu aqui, o João Financeira, com 16 anos de experiência no crédito consignado, eu entendo essas necessidades e luto, luto por vocês. Ó, o Jório se inscreveu no canal aí, ó. Já apareceu o nome dele. E vocês... Vamos ver. O Joselito disse que o gerente da cidade dele, da Caixa, lá, disse que não vai suspender. É que ainda não tá valendo. É. Mas quando valer, todos... O Joselito falou aqui que o gerente do banco dele falou que não vai suspender os empréstimos lá. Por enquanto, não, mas depois que for decidido lá, o bicho vai pegar, vai ter que suspender. Aí vai ser lei. Daí não tem essa. Vai suspender pra todo mundo. Então, e a margem também, gente, que o pessoal tá querendo saber, pode sim acontecer essa semana. Eu falei que o Capitão Roberto Neto, ele teve já em contato com o Rodrigo Maia, que tá em caráter de urgência. O que que isso significa? Que pode acontecer de forma eminente. Do dia pra noite pode acontecer a votação. Então, gente, é importante você estar inscrito aqui no canal pra vocês ficarem sabendo, ó. Pode ser que se vocês não tiverem o sininho ativado lá no meu canal, quem sabe aconteça a votação, vocês nem fiquem sabendo. E eu vou transmitir, gente. Vou transmitir as votações ao vivo aqui no canal pra vocês. Ó, a Rosane Monteiro já compartilhou no Face, no WhatsApp e no Instagram. Então, parabéns. No Instagram, né? Parabéns. Muito obrigado por compartilhar, porque isso aí me ajuda aqui no canal. Quem chega e já solta o like aí e me ajuda, porque realmente a gente precisa, se eu preciso ser a voz... Eu sozinho não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou o Super João, porque vocês me tornaram o Super João. Vocês me deram esse super poder. E quando eu venho aqui, gente, eu vejo esse coraçãozinho, eu vejo escrito Super João, gente, eu viro o bicho aqui. Não adianta. Ninguém me segura aqui e eu passo as informações e eu falo mesmo, gente. Eu mato a cobra e mostro o pau aqui se tiver acontecendo coisa errada. E a gente viu aí que tem algum erro na votação da margem, né, gente? É que o site lá, eu estou analisando isso aí, estou buscando essas informações, porque o pessoal está votando na margem e não está aumentando. E eu não vou deixar assim. Eu vou primeiro descobrir bem. O meu pessoal do marketing já está trabalhando, que é o Lucas aqui, que é o cara no marketing. Ele vai descobrir o que está acontecendo. Olha lá, ó. A Násia Maria falou que vai compartilhar. Então compartilha agora, Násia. Clica no compartilhar ali, que isso aí me ajuda também. Ó, o Mário agradecendo pela força. Nem precisa agradecer, Mário, porque isso aí, quando as pessoas fazem as coisas de coração, quem recompensa é aquele lá de cima. Então, Deus me recompensando, Jesus me recompensando. Então, tendo saúde para mim falar com vocês, isso aí já me enche de alegria, de trazer notícia boa, de trazer benefício para vocês. Para quem fez empréstimo novo, portabilidade, refinanciamento, vai ter direito à suspensão? Sim. Quem fizer empréstimo novo agora, quem fizer portabilidade agora, a suspensão vai estar valendo a partir da data. Digamos assim, ó, você fez o empréstimo hoje, suspendeu amanhã, está valendo a suspensão, porque é a partir da data. Então, essa é uma informação importante, né, gente? Então, o pessoal que estava preocupado se sair a suspensão não vai ter dinheiro, vai ter sim, porque esse fundo da suspensão é para ser de um fundo extra. Então, não vai atrapalhar. Olha que notícia legal, gente. Eu não estou vendo esse like aí, gente. Clica no joinha lá, que eu quero ver subir esse joinha aí, gente. Vamos ver. Vamos ver aqui quem mais está perguntando aqui, ó. Obrigado, Super João. Cadê a roupa do Super João? Quem é que perguntou aqui da minha roupa? Deixa eu ver aqui, ó. A Gersonita Pereira perguntou Cadê a roupa do Super João? E está aqui debaixo a roupa, viu? Eu vou mostrar aí. Ó, o Otávio falou que já compartilhou no Facebook dele, a Násia também já compartilhou, a Edna já compartilhou. E, gente, olha só, importantíssimo, gente, o compartilhamento de hoje, porque essa semana vai ser decisível. O que eu vou fazer? Eu vou dar os passos, eu vou dizer as coisas que tem que fazer para vocês realmente ter esse benefício. Eu vou poder. Eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder dar vara, a linha, o anzol e até vou escar minhoca para vocês. Só que quem vai pescar é vocês. Vocês que vão fazer acontecer as coisas. assim como a gente já venceu lá no Senado, a gente vai vencer os deputados. Vamos vencer sim, vamos com força. Ó, o José Naldo falou que já deixou o joinha, tem gente que já compartilhou ali também, a Sônia. Então, deixa eu entrar mais um pouquinho aqui. Então, num detalhe bem legal, gente, vamos falar do benefício surpresa, João Financeira? Quem já viu falar do benefício, comenta aí que já viu falar ou quem quer o benefício surpresa, que eu vou encher meu mate aqui enquanto vocês já vão compartilhando porque eu vou falar do benefício surpresa, tá? Deixa eu encher meu mate aqui. Eu estou trabalhando, gente, há mais de seis meses no benefício surpresa, que é um benefício exclusivo da João Financeira, que é um benefício que vai trazer para vocês aposentados e pensionistas do INSS. Quanto vale para vocês ter mais segurança na vida de vocês, mais segurança na vida financeira, tá? Uma coisa boa de verdade para vocês quanto vale isso. Então, esse será o benefício surpresa. Eu já estou trabalhando nisso há mais de seis meses, eu trabalho com o crédito consignado há mais de seis anos, então eu tenho esse conhecimento para dizer para vocês que o benefício surpresa da João Financeira vai ser muito bom e só vai ter direito ao benefício surpresa da João Financeira quem tiver inscrito aqui no canal. Então, avisem a sua família lá para ele se inscrever no canal da João Financeira que só quem tiver inscrito aqui vai ter direito ao benefício surpresa da João Financeira e que é muito legal, gente. E ele vai acontecer de certeza, esse é 100%. Essa é a minha palavra que está em jogo que o benefício surpresa da João Financeira vai acontecer. Santa Catarina está aqui também, o Antony, a Vera Lúcia, a Luna Mara, o Max está aqui também, a Lourdes, o Jório que se inscreveu no canal de Santa Catarina, o Eduardo, a Tereza, a Cida, a Érica, a Tereza, o Antony, a Nair, o Jair Olavo já compartilhou. Então, gente, eu estou muito feliz, muito feliz, porque quando eu chego aqui, gente, eu chego assim, eu chego com uma energia quando eu vejo vocês aqui colocando o coraçãozinho, largando o Super João, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu. Gente, eu não vou fazer esse tripetista, deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês que alguns já conhecem a roupa do Super João, vocês me apelidaram carinhosamente de Super João, então é por isso que eu estou feliz. Hoje eu não estou com a roupa completa, mas eu estou por baixo para fazer esse coração aí, esse coração para dar sorte para nós, para estar juntos de coração com o Super João nessa grande luta que se inicia essa semana. E, gente, eu estou com energia positiva para largar para vocês, para emanar essa energia positiva para que a gente tenha uma vitória essa semana na suspensão e na margem porque eu trouxe essa notícia, gente, eu trouxe a notícia para vocês. Vamos ver quem é que se inscreveu no canal aí, a Ângela, a Ângela se inscreveu, muito obrigado, se inscreveu no canal e, gente, está muito, muito próximo de acontecer tudo. Eu trouxe a notícia para vocês que pode acontecer a suspensão e pode acontecer a margem. Quem gostou dessa notícia aí, gente, quem gostou, solta o like aí. Quem gostou de saber que pode acontecer a suspensão e a margem, solta o like aí. E o pessoal está compartilhando, gente, eu já li alguns nomes ali que compartilharam. A Terezinha Fonseca lá de Minas Gerais já compartilhou, o Wilson também compartilhou, você já compartilhou, escreve aqui que eu vou ler o seu nome aí. Muito bom essas lutas, a Nonato falou, a Elza Nunes também lá da Bahia, olha só, e um abraço para a minha amiga Eliane, que é a minha administradora dos grupos, um abraço para todos os administradores dos meus grupos do WhatsApp e convido vocês, gente, para conversar comigo, para conversar com a minha equipe, eu tenho vários grupos de WhatsApp onde tem todos os aposentados e pensionistas desse Brasil para a gente conversar, para a gente colocar lá realmente notícias boas para vocês, notícias exclusivas da João Financeiro, porque eu estou passando, gente, o meu tempo com vocês, eu sou papai há um dia e eu vim aqui e deixei um pouquinho de lado lá minha esposa e meu filho para conversar com vocês, gente, eu abro mão um pouco da minha família para me dedicar para vocês e dedicar sim, que nem eu sempre digo, a minha frase é essa, gente, solta o coraçãozinho para mim ver, é juntos de coração com o Super João que a gente vai ver vitória, muitas coisas virão, muitas vitórias, gente, então, o meu muito obrigado quem ficou aqui até agora, gente, porque eu estou realmente com muita energia positiva para realmente compartilhar com vocês, então, muito obrigado, o Joselito falou ali, João, cuidado para não voar com essa roupa de superman, eu vou voar, gente, olha só, eu vou lá para o Messi, eu vou voar ainda nesse canal aqui, gente, e é só com vocês que eu vou voar, mas vou voar e vou lá buscar os benefícios, as coisas boas para você, trazendo aqui de um cara, Galdério, do Rio Grande do Sul, que foi declamado, João, Super João para vocês, tomando o Super Chimarrão e conversando com vocês e passando notícias e novidades importantes para vocês, notícias de verdade, né, gente, isso que é o importante, então, notícia com responsabilidade, porque não adianta aqui vir fazer papo à toa, então, muita coisa que eu falei nessa live hoje é importante, compartilhem com a sua família, peçam para se inscrever aqui no canal, gente, porque isso sim vai ser importante, porque o benefício e surpresa é o mais garantido de todos que vai acontecer e só vai ter direito quem tiver inscrito aqui no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.